É verde e branco, as flores do seu manto Cubano, eu te amo tanto Vem chegando a Academia de Niterói Reluz Comunidade, desperta Cubano É carnaval, me leva que eu vou Brilhar na avenida, mostrar meu valor Com teu verde e branco, correndo na veia Cubano, incendia É carnaval, me leva que eu vou Brilhar na avenida, mostrar meu valor Com teu verde e branco, correndo na veia Cubano, incendia Eu sou, eu sou, na pura essência a expressão Sou eu, sou eu, quem toca o seu coração Remano pra sua vida, vejo a sua razão Sorrido de criança, poder da criação E ao explodir, chorar, sorrir Nas luzes da ribalta, enfrentei É arte, hoje passo em revista Cenário, descritores e artistas Vem ação do amor, o show vai começar Mudar de informação e as luz a cantar Pode ir aplaudir porque a emoção está no ar A minha luz, a minha luz Sétima arte, a grande tela Aos quatro cantos se revela O sonho em preto e branco ganha cores Realidade, fantasia, sensação Um momento de paixão E na TV só a imagem, movimento Que no olhar reflete cada sentimento Sou a emoção que nasce da alma Estende a mão Coragem pra lutar e força pra cantar O show tem que continuar É carnaval, me leva teu gol Brilhar na avenida Mostrar meu valor Com teu verde e branco Correndo na veia O bambu incendeia É carnaval, me leva teu gol Brilhar na avenida Mostrar meu valor Com teu verde e branco Correndo na veia O bambu incendeia Eu sou da pura essência expressão Sou eu, sou eu Quem toca o seu coração Quem toca o seu coração A som das balanças Levando o cacho da vida Eu sou da sua razão Corrido de criança Poder da mesmo Que ao explodir Chorar, sorrir Nas luzes da ribauta em canter Minha velha guarda Hoje faço em revista Vem nessa onda amor, o show vai começar No rádio em formação, viastros a cantar Pode aplaudir porque a emoção está no ar Vem nessa onda amor, o show vai começar No rádio em formação, viastros a cantar Pode aplaudir porque a emoção está no ar A minha luz, a minha luz, a minha comunidade Vamos cantar, vamos cantar Nos quatro cantos se revela O sonho verde e branco ganha cores Realidade, quando a vida é meu Um momento de paixão Obrigado, obrigada Eu sou a imagem, movimento Que no olhar reflete cada sentimento Eu sou, eu sou A emoção Alô meu padrinho Acumando, te abraço Coragem pra lutar E força pra cantar O show tem que continuar É carnaval Me leva teu gol Brilhar na avenida Mostra o meu valor Obrigado, obrigada Correndo na beira Cubango incendeia É carnaval Vamos lá Me leva teu gol Brilhar na avenida Mostra o meu valor Obrigado, obrigada Correndo na beira Cubango incendeia Correndo na beira ícula Cubango incendeia Cubango incendeia Cubango incendeia Sub imaginary Sumês Abuela Discreto lla